Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Ronaldo Oliveira e hoje uma dica top para você que tem dificuldade com Prompities. Hoje em específico o Leonardo.ai, a gente vai utilizar a função Remix, mas de uma forma diferente que vocês vão gostar com certeza absoluta. Abaixo para vocês deixei uma playlist completa sobre inteligências artificiais para quem perdeu os vídeos passados, uma ótima oportunidade. A única coisa que eu peço para você e para a comunidade da Leonardo que está crescendo muito é não esquecer do teu like e o teu comentário que é muito importante para engajamento do nosso canal. Muito obrigado. Vamos lá, Leonardo.ai então. Ferramenta sensacional, tem muita coisa essa semana para passar para vocês. Bom, vamos lá entender o que é Remix então e uma dica bônus para vocês ao longo do vídeo que é uma ferramenta sensacional para quem tem dificuldades com Prompities também. Quando você acessa a página inicial aqui, a gente vai conseguir verificar alguns modelos. Você pode utilizar os modelos que estão aqui para Remix ou pesquisar alguma coisa aqui também. Então, um gato, um cachorro, a realista, preto e branco, pesquisa aqui e fica mais fácil para vocês. Como a gente vai utilizar como informa de exemplo, a gente vai pegar alguma coisa relacionada aqui e que tenha Prompities negativos também, que eu preciso explicar algo muito importante para vocês. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa aqui e ver se tem Prompity negativo. Não, essa não tem. Vamos ver essa aqui mesmo. Vamos ver se tem Prompity negativo. Ah, essa aqui tem. Perfeito. Quando você escolhe um modelo aqui nessa página de busca de elementos já criados, você clica aqui, Remix. Quando você clica em Remix, ele já vem para a atuária de criação, juntamente com o Prompity inicial e o Prompity negativo também referentes a esta imagem aqui. Perfeito. Tá beleza, Ronaldo. Entendi. Vamos falar sobre Prompity positivos e negativos. Aqui em cima, você pegou todo esse Prompity aqui, né? Eu poderia ter pegado lá atrás, né? Vou copiar aqui esse Prompity e vou colocar no Google Tradutor. Eu preciso explicar isso para vocês, as pessoas não explicam direito, né? Isso serve para qualquer das plataformas que a gente utiliza para criar as nossas cenas, na nossa mente. A gente tem que imaginar alguma coisa. E para você construir Prompity, é óbvio que vai muito além disso, tem a questão da luminosidade, mas fica tranquilo que ao longo da semana eu vou soltando para vocês. Retrato de mulher incrivelmente bonita, vírgula. As vírgulas têm muito peso nos Prompities, então presta atenção. Rosto lindo, beleza. Rosto lindo de novo. Anel Elden. Artes das trevas, vírgula. Sangue. O bruxo. Perspectiva mini frosh. Lente nítida, vírgula. Você tá vendo o posicionamento das vírgulas? Então tem essa prática. Porque se eu pegar esse Prompity aqui e tirar todas as vírgulas, todo o contexto desse modelo vai mudar totalmente. É uma dica para você relacionada ao Prompity. Daqui a pouco, a dica bônus. Vamos lá. Vamos entender o que é Prompity negativo, então, para as pessoas que têm dificuldades e não é um bicho de sete cabeças. Obviamente, cada Prompity negativo tem que estar relacionado aos elementos do teu modelo. Mas está aqui, ó. Referente a esse modelo que a gente vai criar, olha aqui, o que eu não quero? Então, Prompity negativo é para isso. O que é que eu quero eliminar as imperfeições da imagem? Duas pessoas eu não quero, quero criança, rosto pouco claro, mãos incorretas, membros extras, dedos extras, dedos fundidos, que é aqueles dedos juntos, né? Características faciais ausentes, baixa qualidade, má qualidade, anatomia ruim, membros ausentes. Esses são os Prompity, quando a gente trabalha com rosto e corpo e tal, são os mais utilizados. Se quiser dar um pause aí, copiar para o bloco de notas também, você pode utilizar nos Prompity normais também. Já seria uma ótima dica para você. Vamos gerar essa arte aqui? E lembrando, a gente trouxe o Remix para cá, mas você não precisa obrigatoriamente utilizar esse modelo. Você pode vir aqui abaixo, escolher qualquer modelo e vendo qual melhor, fica interessante para você. Inclusive, os modelos que você gerou dentro da Leonardo, para quem perdeu o vídeo passado, eu ensinei. Vamos deixar assim mesmo, da forma que está, e eu vou dar um gerar aqui. Você não vai dar erro, né? Hoje estava complicado de manhã, hein? Muito acesso, né? Está gerando, beleza. Agora eu vou pegar todo esse Prompity aqui e vou mostrar um segredo para você, e o link vai estar na descrição também. Isso vai te ajudar de forma absurda para você que não consegue, de forma alguma, estar criando seus Prompity aqui no Leonardo.ai. Prompity Extend. O que esse site faz? Olha só. Aqui, quando você clicar no link que eu deixei, ele vai estar nessa areazinha para você colocar teu Prompity aqui. Vamos colocar aqui Dog, só isso. Sempre em inglês, tá certo? Vou colocar cachorro aqui e vou dar um Submit. Olha o que esse site faz. Ele vai te dar uma extensão desse Prompity, já com algumas características para você estar utilizando. Olha só. Eu só coloquei Dog, Pixar Animation, tá vendo? A gente já te deu algum estilo. Caso você não goste desse estilo, você vai dando o Submit. Ele vai mudando as características. Então, é uma forma infinita de você estar gerando Prompity aqui, pré-definido já. Caso você não goste de alguma coisa aqui. Então, eu vou pegar o Prompity da Leonardo, vou trazer para cá e vou dar um Submit. Tudo esse Prompity do Remix, ele foi alterado, tá vendo só? Olha só. Foto Realística, Beautiful, Fantasy, Wallpaper, mudou totalmente. Então, se eu pegar isso aqui e colocar na Leonardo agora, mesmo com o Remix, eu vou ter um resultado totalmente diferente. Concorda comigo? A gente utilizando o Remix, o que aconteceu aqui? Olha que linda essa imagem. Perfeito, cara. Agora, utilizando esse site que eu mostrei para vocês, modifiquei todo o Prompity, se eu der um Gerar novamente, as características vão mudar novamente. Então, uma nova possibilidade de você estar criando uma coleção específica em vários padrões, sem perder as características principais do modelo, e sem perder também os Prompity já negativos, que vão te auxiliar a ter um melhor desempenho, a melhor qualidade da imagem com certeza absoluta. Pessoal, essas são algumas dicas. Fica atento essa semana, que tem muita coisa nova chegando, algumas coisas sendo atualizadas, e eu vou trazendo para vocês. Olha aqui, tá vendo? Ó, cabeças duplicadas. A gente pode mudar isso daqui, lá numa ferramenta que eu mostrei para vocês, colocando algumas características de Prompity negativos também. Ó, só a gente excluir, não tem problema. Olha só que legal. Pronto, não gostei dessa. Mas essas duas ficaram interessantes para mim. Beleza. Olha só as características mudando, ó. Totalmente a iluminação, o contexto da imagem, com o mesmo modelo, ou seja, o mesmo filtro para ficar mais claro para vocês, mudando totalmente aqui o contexto do Remix que a gente utilizou nesse site aqui. E aqui você pode dar no Submit, ó. Ele vai mudar totalmente de novo. Ó, já mudou, tá vendo? Se eu pegar, trouxer para cá mais uma vez, ele vai mudar totalmente de novo o aspecto, e assim por diante. Então dá para você brincar por horas e horas. Para quem tem dificuldade de Prompity agora, acabou, desculpa. Tomara que você gere coisas bem legais aqui na Leonardo.ai. Pessoal, obrigado quem está fazendo a comunidade crescer. Eu estou muito feliz com o comentário de vocês, com os likes também. Pessoal da Leonardo.ai, comunidade, vocês são show de bola, hein? Estão ajudando bastante o canal, cara. É absurdo a retenção do vídeo. É tudo absurdo. Muito obrigado, de verdade. Deus abençoe. Estou muito feliz, cara. Brigadaço mesmo. E está aqui, ó. Está vendo só? Já mudou totalmente o padrão. E dessa maneira você vai brincando aqui dentro da Leonardo.ai. Espero que você tenha gostado dessa dica simples, mas que faz toda a diferença. E que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que as bênçãos de Jesus sejam derramadas no teu lar nesse exato momento. E até amanhã com mais uma novidade, mais um vídeo aqui sobre a Leonardo.ai. Qualquer dúvida, comenta aí abaixo. Estou sempre à disposição aqui no canal para vocês. Valeu, forte abraço. Tamo junto. Fui.